Fala aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal GamerCWB Galera, voltamos aqui com a nossa construção da Arena MRV Como eu falei pra vocês, ali eu ia preencher em off, ia fechar aqui o estádio E já finalizei então essa parte Agora a gente vai fazer então a continuação, a gente vai iniciar o segundo anel Vou mostrar pra vocês mais uma vez a imagem Pra gente já relembrar o nosso passo a passo Olha só, tem uns detalhes ali na arquibancada Esses detalhes eu já estou fazendo ali nas arquibancadas E vou mostrar pra vocês também como fazer aqui esses detalhes ali Num tom mais escuro Então a gente vai fazer com o concreto cinza e também argila Concreto cinza e argila, pra dar ali aqueles destaques Agora eu vou mostrar pra vocês também Uma medida que a gente vai ter que fazer aqui, olha só Pegando então a linha ali do meio campo Olha só, medindo aqui Que a gente pode quebrar Eu vou fazer isso aqui porque a gente vai ter que escrever na arquibancada E eu quero fazer ela toda na parte da medida A gente não pode errar aqui Vamos confirmar aqui, deixar conferir E aqui a gente vai contar então nove blocos E no décimo aqui a gente quebra Bem simples assim Eu já vou mostrar pra vocês então o porquê E a gente vai fazer isso em toda essa parte da arquibancada ali Olha só, quase nem dá pra ver É só pra gente fazer a contagem Vai fazer o mesmo, vai contar nove pra cá de novo E aqui no décimo a gente quebra Deixa eu fechar aqui de novo Aqui agora a gente vai Fazendo esse detalhe aqui É bom sempre confirmar, né Fazer a conferência aí O detalhe aqui é que tem que ficar entre oito E nove blocos Pra dar certinho então Pra gente poder escrever depois aqui E aqui vai dar um pouquinho menos Olha só, deu oito E aqui vai ficar com nove Mas não tem problema não Aqui a gente vai fechar também E vai fazer esse mesmo processo Em toda a reta aqui do estádio Arena MRV Versace on my wrist Baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit Versace on my wrist Baby, make a wish You could sell your Rari But you can't afford my outfit Beleza, finalizamos aqui então Aqui ficou a parte de ilustração Onde a gente vai escrever Então vai ser já nessa arquibancada Onde já está aqui toda decorada Já deixei aqui também separadinho Igual a gente fez do outro lado, olha só Os blocos já estão todos divididos aqui também Contados ali nove E a demarcação aqui com o bloco E aqui vai ficar então as letras Olha só, aqui vai ficar a letra V O I, o N e assim vai indo Na sequência pra gente escrever Aqui o Vingador, né? São três Três arquibancadas desse lado aqui E vai ficar escrito ali então Galo Forte Vingador Essa parte aqui que a gente vai fazer a decoração Deixa eu só mostrar pra vocês Como a gente pode estar fazendo Como vocês viram ali na imagem Ali ela tem Três tons De cores E aqui a gente vai manter Esse cinza Aí essa cor aqui mais escura Esse cinza mais escuro E também a argila Aqui você faz tipo uma escadinha Vai subindo aqui Até a gente conseguir Montar quase que uma pirâmide Olha só Ali já não dá mais Deixando esse degrauzinho aqui assim Isso aqui é só pra gente ilustrar, tá? Agora a gente vai colocar argila Aqui não interfere o número de blocos É só pra vocês Entenderem ali a sequência Olha só A gente vai deixar um a mais sempre Aqui a gente pula mais um também Deixa sempre sobrando aqui Eu vou corrigir isso aqui Passou um a mais Aqui pra ficar tudo igualzinho E a gente vai levar isso aqui Até lá embaixo Olha só E assim a gente vai descendo Vai deixar aí umas cores bem legais No estádio do Atlético Mineiro Um pouco parecido com o que a gente viu Na imagem ali Os tons, né? Os tons das cores ali Olha só Aqui a gente vai puxar E a gente já fechou então Essa primeira parte aqui Vamos ver de longe Como que tá ficando Olha só E assim a gente vai puxando então A decoração do estádio Vai ficar bem bonito A hora que a gente finalizar E ficar escuro então O estádio aqui da Arena MRB Também ali no fundo No próximo vídeo aí A gente já vai fazer A abertura então Dos cantos Do estádio aqui Agora a gente vai fazer o seguinte A gente vai puxar aqui Mais três camadas aqui De blocos A gente vai fazer aqui A primeira E vamos fazer isso Em todo o estádio Esse espaço aqui Vai ser fundamental Depois pra gente Poder construir Os camarotes E também A parte de acesso Da torcida Olha só A gente puxa três assim Ele vai ficar Num total de quatro De distância Daí, né? Olha só Deixa eu mostrar pra vocês Daí a gente vai fazer Em todo O estádio aqui Olha só como ficou Quatro blocos E a gente faz tudo agora É isso aí pessoal Finalizando aqui então Fiz um corte aí Pra gente não perder muito tempo E aqui a gente finaliza E olha como ficou então O estádio aí Por enquanto Com esse espaço Um pouco maior E também já A decoração ali Vou mostrar a imagem Pra vocês Observarem ali Agora a gente vai fazer Aqui o fundo Olha só Tem esse espaço aqui E a gente vai começar Por aqui então A levantar o nosso Segundo andar Bem, ele acordou A imagem ali Que a gente viu Nós vamos tirar Como parâmetro Aqui a grande área Vai ser a nossa Referência aqui Então pra gente Tá fazendo As medidas Vamos levantar aqui Quatro blocos Deixar um espaço aqui Entre a arquibancada De baixo E essa do meio Um espaço bom aqui Pra locomoção Depois Vou colocar de outro bloco Aqui pra vocês Pra gente conferir Olha só Do primeiro Aqui a gente Tira três De altura E agora A gente já pode Puxar então Esse segundo Anel Aqui Vamos dizer assim A segunda parte Aqui do estádio Aqui galera Vocês não podem Começar daqui Aqui ó Sempre me perguntam De onde a gente Deve começar A arquibancada Segundo anel E se vocês Fizerem isso aqui Vai ficar muito apertado Não tem como A gente Colocar uma grade Ou um vidro Ali Olha só Vou puxar aqui Pra vocês Entenderam O que eu estou falando Olha só Deixa eu alinhar aqui Aqui beleza Deixa eu erguer aqui Pra gente Confirmar Beleza Tá bem alinhadinho Porque se a gente Fizer assim Como eu falei Já não vai ter espaço Pra gente colocar ali Então A grade aqui na frente Então a gente vai Quebrar tudo isso aqui E fazer do jeito Correto aqui Pra quem tem Essa dúvida Fica aí então Como a gente Deve fazer Levanta sempre Dois Ou três Aqui Eu recomendo Dois Aí a gente pode Começar a fazer assim Cinco blocos Mais um Agora a gente Já pode puxar aqui É pequenininho mesmo Assim a gente Vai dar segmento E fazer o resto Dessa arquibancada Beleza A gente fechou aqui Já vamos Finalizar aqui atrás Vamos puxar só dois Aqui por enquanto Vai ficar um espaço De três E agora a gente Vai começar a fazer Então a curva Olha só Que legal que ficou Já acompanhando Então ali A parte de baixo Agora a gente Segue fazendo Uma cópia Tá aqui Três vezes dois Embaixo A gente vai fazer O mesmo aqui Colocar três Vezes dois Olha só E agora a gente E agora a gente Vai fazer o seguinte Para não errar O lado de cá Antes de começar O três vezes dois Vamos levantar Aqui uma coluna Só para não dar erro Tá? Deixa eu pôr outro bloco Aqui Aqui E a gente Vem puxando Até alcançar Essa coluna E começar Aqui então Três vezes dois É só um parâmetro Para a gente Não errar E depois Ficar tudo certinho Aqui Aqui não tem segredo É só copiar O que está embaixo Aí a gente Vai fazer isso aqui Para não errar Olha só Ficou três de altura Assim como ficou Do outro lado Vai ficar um bom Espaço aqui Três vezes dois Agora E assim A gente vai Copiando Então o que está Embaixo E vai fazer Então o segundo Anel Esse aqui É um pouco menor Do que o terceiro Anel Que a gente Vai fazer Com oito Agora é só Puxar Beleza Aqui a gente Fechou Tem que fazer A mesma coisa Que a gente Fez No Comecinho Aqui Tá? A gente Colocou dois Ali Tem que ser dois Aqui também E é bom Sempre trazer Pronto Senão você Acaba errando Depois ali A diferença É grande Nos blocos Colocando dois Aqui também A gente Vai fechando E faz o mesmo Aqui na linha Reta Olha só E a gente Vai terminando Então todo esse espaço Aqui Que você pode Quebrar Deixar sempre Alinhado Ali E aqui a gente Vem na mesma Sequência Olha só Vou levantar Aqui pra vocês Verem Tá alinhadinho E aqui puxamos Então Três vezes dois Aqui Beleza Então agora a gente Vai Já vai levantar Essa arquibancada Aqui pra vocês Entenderem Mesma coisa Do lado de lá A gente vai Levantar cinco Já fecha Aqui Vai puxar novamente Aqui Dois e dois E agora a gente Puxa A última Arquibancada Deixa só Deixar pronto Aqui Fica mais fácil Pra gente finalizar Depois E agora é só Puxar aqui Até o final Opa Escapou ali E a gente Vai encontrar O outro lado Do estádio A gente já fez Uma boa Porcentagem Aqui já Desse segundo anel Lembrando Que aqui no meio Aqui tem que ficar Um espaço Pra gente escrever De novo Agora é mais tranquilo Já tem ali A parte de baixo Três vezes dois Aqui E vem puxando De um em um Aqui É bom você Olhar sempre O outro lado Pra gente entender Pra ver se está Igual Aqui tem Puxar pra cá Olha só Três vezes dois É mais garantido E agora a gente Vem de um em um Até encontrar É bem tranquilo A gente vai puxar De um em um Então Até encontrar O outro lado Não pode esquecer E colocar primeiro O três vezes dois Ali A sequência Com três vezes Os dois blocos Daí a gente Só puxa De um em um E olha só Começou com um bloco Lá embaixo E aí Já tem uma sequência Grande ali em cima O que mostra O que mostra Como é difícil A gente fazer um estádio Redondo Olha só Como está ficando E agora a gente Vai fazer isso Pelo estádio inteiro Até encontrar O outro lado Deixando aquele Espaço lá Que a gente viu Na imagem Aqui a gente A gente vai puxar Como fez o lado De lá A gente começa Sempre por baixo Tá galera Sempre por baixo Fica mais fácil Aqui a gente faz o mesmo Puxa No primeiro bloco Aqui Deixa três de espaço Aqui em cima A gente já pode Seguir daí É só Aqui é só Puxar de um em um E eu faço isso Para garantir Porque daí A gente consegue Acertar ali O nível Do três vezes dois Que é o que vai Fazer o estádio Ficar do mesmo tamanho Olha Três aqui de altura Tá certinho E agora a gente Puxa aqui Então sempre copiando Olha lá embaixo Ele vem Puxando pra trás Você vai fazer o mesmo Aqui em cima Puxa pra trás Três vezes dois E vai chegar então Na parte reta Aqui do estádio Olha só Que vai até o final É só olhar o que tá embaixo E fazer em cima É bem mais fácil Cuidando sempre Para alinhar Olha só Tá certinho aqui Opa Quebrou ali E aqui a gente Já pode puxar Deixando um espaço De dois Então Aí a gente Já pode Fechar tudo E já vim levantando Arquibancada Levando pronto Assim pra gente Não atrasar Então Agora a gente Já levanta Arquibancada E já puxa Então a curva Cinco blocos Aqui igual O outro lado É só A gente vai confirmar E puxar É bom sempre Tá olhando As vezes Acabei errando Um bloco ali Depois você Se atrapalha Aqui fechou A gente vai pra curva Agora É ao contrário Do que tá embaixo Olha só Tá indo pra frente A gente puxa pra frente Três vezes dois Também E agora Vem puxando De um em um Sempre cuidando Pra ver se os dois lados Estão iguais Olha aqui Já tá Então é só puxar Porque se você Começar direto Ali Puxando Do um Sem colocar o dois A curva vai ficar Muito errado E você não vai se encontrar Não acha O outro lado Assim Aqui encontrou Beleza A gente vai seguindo Fazendo assim Bem devagar Pra que todo mundo Possa Entender Aqui puxa Novamente Três vezes dois Olha só A sequência E a gente vai fazer O mesmo Até chegar lá No final Mesma demarcação Sempre Pra gente não errar Pega aqui O primeiro bloco Aqui Olha só A medida Aqui Três de altura E aqui A gente já pode Puxar Então Já vou deixar Na cor Da arquibancada Aqui Olha só Vou puxar De um em um Olha só Como que ele ia ficar Totalmente errado Só pra vocês Observarem Como ia dar Errado Então O que a gente faz Sempre primeiro Copiando o que tem Embaixo Sempre cuidando E agora sim A gente puxa Aqui Como vocês viram Ali Até a curva Já foi Ficando Mais pra dentro Então Cuidou ali Primeiro Três vezes dois Você não erra Aqui tira Já Puxa pra trás Três vezes dois E a gente já faz A sequência Aqui então Da linha maior Certinho Fazendo assim Construindo tranquilo Você vai observando Fica mais fácil Você não vai errar Opa Passou aqui um pouquinho Mas não tem problema Aqui a gente vai medindo Olha só Certinho De novo Aqui a gente puxa Já Opa Escapou E a gente já vai fechar Igual fez do outro lado Então Tá ficando já Quase todo pronto A parte aqui Do segundo anel Vamos fechar isso aqui Não dá pra deixar Nada pra trás Beleza Finalizado aqui A gente vai levantar Então a arquibancada Já Cinco blocos Aqui seguindo O mesmo padrão Do outro lado Aí a gente já termina Essa lateral Aqui do estádio Da Arena MRV Os detalhes Da pintura Da arquibancada A gente vai fazer Igual Depois Talvez um pouco Parecido com O do Allianz Fazendo mais um Do lado Mas por enquanto A gente vai cuidar Da parte de estrutura E construção Deixa eu puxar aqui Já O três vezes dois Esse aqui é a parte principal Não posso esquecer nunca Se não vai dar erro Na finalização Que a gente puxa também E já vem levando de um em um Até encontrar o outro lado Aqui está igual Deixa eu ver Está certinho Agora a gente só puxa Aqui de um em um E vai encontrar E vai encontrar Então do outro lado Ali E terminar Mais uma curva Que é a terceira Já Já está finalizando Então Esse segundo Segundo andar Aqui Segundo anel Beleza Olha só Como está ficando Então Bem grande Vai ser um estádio Gigantesco Agora a gente vai ter Que fazer novamente A mesma coisa Que fez do outro lado Levantar aqui primeiro O primeiro bloco Sempre cuidando Para dar três de altura Daí a gente consegue Puxar A parte de baixo Aqui Três vezes dois E agora a gente consegue Puxar de um em um A gente vai ter Que fazer As contas Ali Para saber Quanto que ficou Do outro lado Para a gente fazer O mesmo tamanho O mesmo padrão Beleza Aqui deu A gente puxa Três vezes o dois Assim certinho Agora a gente vai ter Que Olha só Como está ficando A gente já Tira isso aqui E vamos contar Aqui Para ver Quantos que vai Ficar aqui Então São onze blocos Aqui Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze A gente vai fazer O mesmo Desse lado Aqui Para ficar Similar Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E onze A gente já vai Fazer aqui Já vai levantar Aqui Bancada Para ficar igual A gente viu Na imagem Ali Ok Fechou ali Certinho Aqui a gente Já pode puxar E já vai levando Pronto Então Essa parte Que é a menor E depois A gente não precisa Voltar Aqui Para estar Fazendo Esse pedacinho Aqui Faz igual Outro lado A gente já Puxa Aqui Assim Tá bom E agora A gente vai Fazer Então Esse lado Aqui Da curva Vamos puxar Aqui O três Vezes Dois E a gente Já vai Fazer A curva E trazendo Aqui Sempre Cuidando Para não Errar E não Tem segredo A gente Tá copiando O que tem Embaixo Já tá Quase Finalizando Então Olha só O tamanho Que tá Ficando Aí Já encontrou Olha só Como ficou Então Esse Estádio Olha só Como tá Saindo A cobertura Lembrando Que eu vou Fazer Esse daí Em off Tá galera Pra gente Preencher Esses espaços Que ficaram Ali vazio Se não A gente Perde muito Tempo E o vídeo Fica muito Longo Nesses detalhes Aqui Que dá pra Fazer Offline Fica fácil Pra vocês Também Vou mostrar Pra vocês Então Um pouquinho Mais Da parte Da pintura Do estádio Pra vocês Verem Também Que não Tem segredo Pra gente Tá fazendo Isso daqui Vamos Fazer Aqui O mesmo Que foi Feito Ali Só Que ao Contrário Aqui A gente Vai Fazer Uma Pirâmide Inversa Do outro Lado A gente Fez Ela Ao Contrário Agora A gente Vai Descer Então Fazendo O mesmo Sempre Pulando Um Bloco E A gente Vem Descendo Então A escadinha Aqui Olha só Depois A gente Pode Puxar Também E Fazer Mais Ondulado Vai Ficar Até Mais Legal Mas Mas Esses Detalhes Aqui Vai Deixar Bem Bonito Aqui A gente Finaliza Já Olha só Como Tá Ficando Então Já Puxa Um Poco Das Cores Né Agora A gente Pode Começar Com A Argila Fazendo Isso Daqui Opa Peguei O bloco Errado Aqui Fazendo Argila Pula Um bloco Pra Trás Também E A gente Vai Subindo Assim É Uma Pirâmide Igual A gente Fez Do Outro Lado Ali Só Que Agora Com Argila Beleza Olha só Dei O cinza Da Arquibancada Ele Vai Fazendo Os Recortes E Vai Dando Ali Um Destaque Então No Desenho Né Dessa Cor Mais Escura Dessa Mais Clara Que A gente Pode Subir Já Como Falei Pra Vocês Não Interessa O Tamanho Do Espaçamento Aqui A gente Só Tem Que Puxar Sempre Um Bloco Pra Trás E Vai Levando Até Lá Em É Bem Tranquilo De Fazer Mas É O Que Vai Deixar O Estádio Mais Bonito São O Charme Do Estádio Os Detalhes Que Vai Deixar O Estádio Uma Visibilidade Bem Melhor Que Que Gente Já Fecha Beleza Deixa Eu Só Dar Uma Olhadinha Aqui Olha Só A 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 Tem Um Padrão Certo É Só Para A A Gente Puxar As Color Mais Ou Menos Do Que Tem A Imagine A A A A Vai Terminando É Isso Aí Aqui A A GENETE Finalizou Então Essa Foi A Segunda Parte Do Tutorial Olha Só Como Que Ficou Depois A Escrever O Valor O Galo Forte Vingador A A Gente Vai Já Finalizando Esse partes e a gente termina então essa construção. Galerinha, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, até a parte 3, pra gente finalizar então a Arena MRV. Valeu, falou! E aí